O som está um tanto quanto baixo, é na mão, enfim, deixa eu dar um logo pra ele nesse negócio. Eita, que o som foi lá estourado no meu ouvido agora. Bom, a gente está na roda normal, só não está assim o som, só não sei se o som é o jogo, o que está faltando, ou se eu deixei alguma coisa antes. Beleza, até aí. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, que está falando da Darkness, eu sou o Lorde, 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 dessa vez tendo a apresentação de um jogo que eu gosto muito, desde a primeira vez que foi lançado, mas que eu não me dedico tanto. Aquele famoso jogo que você gosta e fica no teu coração, sabe aquele jogo que fica guardado no teu coração, mas que a vontade de jogar é zero? É isso. Eu não sei qual é a data de lançamento desse jogo, esqueci de ver lá, qual é a data de lançamento, deixa eu fazer uma pesquisa aqui rapidona, então. Tá, viu, beleza? Não, não deixa eu colocar no grupo não, e eu já expliquei o porquê, a não ser tu também, outras pessoas me expliquei porquê que tu não pode entrar. Não, acho que não tem aqui a data de lançamento dele, eu esqueci que o Lorde foi lançado, não é muito antigo, também não é muito novo, etc e tal. Bom, resumindo em poucas palavras, ele é um jogo quase igual ao Valkyria Connect, em que você tem uma gama de personagens que você tem que colecionar, No entanto, a estratégia, aliás, a estratégia não, a comparação acaba aí, tipo, já era, acaba aí a comparação. Em relação ao Valkyria Connect, você tem que pegar os heróis e ir numa batalha, normal, tô bem aqui, só que na hora da luta, a mecânica muda de acordo com o desenrolar da luta, e isso eu acho bem legal. Só pra deixar claro, tá aí em inglês, mas se aqui em cima, onde tá meu nome, tem esse engrenagem, você pode mudar a linguagem dele, tá? Francês, não sei qual é esse daqui, espanhol, não sei onde é, então eu deixei em inglês, mas se você quiser pode deixar em espanhol, só que aí ele vai dar o reserva aqui pra ajeitar tudo de novo. Basicamente é isso. Você pode baixar em espanhol, depois você muda pro inglês, vice-versa, só que ele vai ter que, ele vai ajudar as palavras aí, então, ó, baixinho de Elchmid, pra quem sabe inglês, espanhol, é uma maravilha. Só que ele vai ter que carregar os dados daquela linguagem, então, se você nunca baixou, ao trocar vai dar esse pequeno, esse mini download. É quanto o jogo? O jogo, quando você baixa o APK, ele é pequeno, não é grande, então não vai ocupar 100 MB, bem pequeno. Só que os dados adicionais, você vai baixar os primeiros dados adicionais quando logar, e o resto você baixa opcionalmente. O que acontece se você não baixar? O jogo obriga você a baixar apenas quando você for participar da luta, que nem no Valkyria Connect, que se você nunca lutou contra aquele boss, você nunca vai ter os dados adicionais daquela luta. Mas se você for ter aquela luta, ele vai baixar todos os adicionais, todos os arquivos, os arquivos de heróis, pra rodar a luta. Aqui é a mesma coisa. É grande igual o Valkyria, o Valkyria Connect atinge até 2 GB, isso daqui atinge quase 2 GB também. E é um jogo bem popular, vamos ser bem sinceros que esse jogo aqui não fica pra trás em relação ao Valkyria Connect. O Valkyria Connect é um jogo pouco conhecido, que tem muitos jogadores e tem muita estratégia em site próprio. Aqui também, aqui tem o seu database, se você for pesquisar, tem os tipos de site que faz tier list, de quais são os melhores personagens, o Scambar 4, melhor estratégia, etc. Também tem colaboração, não sei qual é a colaboração, se tá rolando a colaboração agora ou não, eu não tô ligado. Colaboração, a primeira colaboração que teve, que teve, eu tenho que ser sincero, que foi de Fast Day Night. E foi a mesma colaboração que teve no Valkyria Connect, só que isso daqui teve bem depois. Depois teve vários outros que eu não participei, como Final Fantasy, eu acho que foi Final Fantasy, Fullmetal Alchemist já fizeram também. Teve outros dois animes que eu nunca ouvi falar na minha vida inteira, que também fizeram colaboração nesse joguinho. Então a colaboração aqui de vez em quando acontece. As datas prévias eu não sei quando sai, mas quando tem eu acho até que é interessante. Não participei de todas, eu participei do Fullmetal Alchemist, porque eu amo esse anime, eu amo esse anime, Brotherhood é uma das melhores versões. E Alchemist Coder, por causa disso, sabe, né, Ash, Save, essas coisas, eu também tentei participar. Minha conta não é avançada, então eu não sou boladão, não sou fonte, é aquela mesma coisa de sempre, não me dedico ao jogo pra ser fodão, só me dedico ao jogo até um certo ponto. Tá aqui, a colaboração é de Brave Frontier. Brave Frontier. Frontier, Frontier, não sei o que é isso. Se alguém souber de onde é, eu me arrisco a entender. Se for um anime, beleza, agora se for um jogo, a gente baixa, a gente dá um jeito, a gente baixa também, então a gente testa. Esses dados adicionais que estão baixando extra é por causa que eu mudei a linguagem. Esses 170 de dados adicionais agora é da linguagem em espanhol que eu mudei. Então, pra cada linguagem, você vai baixar tudo isso. Parece chato, né, mas é chato. Mano, isso é chato até no Volc da Connect, que tem isso pra cacete. Quando você for botar pra baixar os adicionais, é bote uma hora, duas horas pra você baixar todos os adicionais. Mano, no Volc da Connect é um saco por causa disso. O Will tá muito frustrado, tá muito frustrado, Will? Tá chateado? Vai fazer o seguinte, no outro ano, que já tá logo aí, ó, falta dois meses. No outro ano, eu te boto no grupo, beleza? Mas só se tu parar de mentir. Se tu parar de mentir, eu te boto no grupo de novo. Mas só se tu parar de mentir. O que é impossível, porque toda vez que o Will entra no Macau, ele mente. Mas é toda vez, eu não tô... Não é brincadeira, não, o Will é o tipo mentiroso que não para de mentir e mente até sem saber estar mentindo. É 100% mentira pura. E ainda tá em 22%. Caraca, velho, eu pensei que a gente tem baixado os adicionais todos, ainda tem mais adicionais pra baixar. Eu tô sofrendo com esses jogos, tem que baixar muita adicional no começo, velho. Tu é louco? Legal que o chat vai ser só o Will mandando carinha triste. Os primeiros 10, 20 minutos da live vai ser uma bosta. Já tô pensando logo que vai ser isso. Vai ser uma mesa, velho. Ah, caralho, ainda tem adicionais pra baixar aqui. Não vou baixar, mas nem por dentro. É, vou ter baixado mais, dá pra ter baixado mais, mas tem que fazer live, né? Faz duas semanas que eu não falo mentiras. Já tá mentindo, já. Já quebrou a réia, já tá mentindo, já. Já tá mentindo. Já começou a mentir, já. O cara disse que não vai mentir, já começa mentindo. Já perdeu o direito de falar alguma coisa. J downforce, já tá mentirando fórdoka que vai vir. Una Conexion Wifi Só sou de Deus Coloca lá E daí eu também sou de Deus Todo mundo é filho de Deus Mas só porque todo mundo é filho de Deus Não significa que isso é de puro, né? Porque se a gente fosse puro A gente nem estava aqui, né? Seja sincero, né, Will? Tem que ser sincero, né? Só porque todo mundo é filho de Deus Só por isso, todo mundo é Só que ser digno, aí é outra coisa 51% de linguagem Mas qual é, velho? 52 53 Vai demorar muito, velho É, como eu falei, 10 minutos da live Vai ser só de encheção de linguiça Esses downloads E arquivos adicionais Mano, que demora, do caralho Mano, tá ganhando a internet Tá querendo cair a internet Vai cair a internet Tá voltando Voltou Pronto, vai pra cair Quem ignora buracoa Buracoa Quem ignora buracoa E prefeitura Eu vou fingir que entendi Beleza, vou fingir que eu entendi Tudo Vou fingir que eu entendi Tudo Concordo, eu concordo E agora que tá em 70% 70% Isso é só linguagem Não é nenhum jogo ainda Ai, que bobo Mano, qualquer jogador que for baixar esse jogo no começo vai passar raiva, velho Vai passar raiva Porque toda hora que você for lutar Toda hora que você fizer um coisa vai baixar dois adicionais Porque você tem que separar mais de uma hora Só pra baixar todos os adicionais Isso que você tiver com paciência De fazer isso Ai você fala Ah, então o jogo é chato pra caralho Porque tem que baixar mais dos adicionais É Mas o Alkyla Connect também é a mesma coisa A diferença é que você baixa enquanto tá lutando, né Ou quando vai lutar Ou antes de lutar Ou quando entra no jogo você baixa pouquíssimos adicionais Eu acho bem pouco Mas você baixa Onde, velho? O cara quer que bote 14 mais ou menos raiz quadrada de 9 Hashtag, hashtag, ou hashtag, hashtag Não Aspas, aspas Agora eu quero ver É aspas, aspas Às vezes eu quero entender o que passa na cabeça do Will Mas sinceramente eu Faço a menor ideia Faço a menor ideia Do que ele quer falar 94%, 94%, vamos logo É sério Se eu não tô ouvindo nada Eu também não tô ouvindo nada O jogo não tá nem rodando a música Que era pra tá tocando O jogo tem musiquinha Mas por algum motivo Não tá tocando a musiquinha de fundo Será que tá bugado? Resetou Realmente Resetou Descarregando 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 Baixando arquivos necessários Mais 3 arquivos necessários Mais 2 arquivos necessários Mais 1 arquivo necessário Se eu continuar Eu vou te censurar Eu te bloqueio E tu fica aí alguns minutos Sem poder mandar mensagem Beleza? Eu tô cagando pra ti Eu tô cagando pra ti Tu sabe do teu erro Então Eu sei Propaganda Eu sei Recompensa Eu quero todos Quero todas as recompensas Que eu tenho nesse direito Desse evento Que eu não sei o que tá rolando Mas eu quero Obrigado Tem mais? Não tem mais Cadê minha lista de heróis? Unidades Tá aqui Heróis A gente vai ver aqui na lista Vai baixar Vai baixar Não, não tá baixando nada não Tá bem Tá Como eu tava falando Tem alguns heróis de colaborações Que eu peguei Outras colaborações Eu não pude participar Um exemplo aqui Eu tenho o Asher Da colaboração De FatStayNet Eu tenho ele Não dá pra rodar Sacanagem Precisa que dava pra rodar Aqui eu utilizo Quase o meu sistema De orbe Só que usando mecânicas De partes de equipamento Se você pode dizer É quase a mesma coisa Só que aqui você pode Evoluir o herói E causar mais Upgrade no herói Isso é o que você pode dizer Só que até eu mesmo Ainda não sei muito Pra onde vai isso Mas de colaboração Eu tenho o Asher Que tá bem aqui O Alphonse Alphonser Ou Al, né Que é do Fumato Al Schmitz Também da colaboração Que teve Mas eu não lembro Que época foi Se eu não me engano Eu também peguei o Ed Eu acho que eu peguei o Ed Se não Eu não tenho ele Não Tá aqui o Ed A voz de Eduardo Tá desbloqueada Tá aqui Bonitinho Bem bonitinho Essas são as últimas Colaborações Que eu tenho Alguma coisa Que relativamente Eu acho importante Nessa conta Rapaz Olha o outro lá também O que tá acontecendo aqui Eu saio por uma hora Então Apresentação do jogo Alchemy Discolder É Desses são os únicos Heróis de colaboração Que eu tenho Num momento Num momento Por enquanto é esse Se tem outro Eu não sei Olha Parece muita Egídia Não sei porquê Mas lembrou Um pouco a Egídia Não a roupa Mas olha a arte lá atrás A arte dela aqui atrás Tu pega só o rosto Lembra muito a Egídia Deixa eu voltar pra cá Mostrar logo as lutas Que fica mais interessante Tem aqui Missão Invocar Aventura Tá aqui as aventuras Aí tem o modo história Tem um evento Que tá rolando Multijogador Que tá bloqueado pra mim Tem essa Pro Ebas Porra é pro Ebas E a adventure aqui no meio Só que tem que ir pro modo história Tá Bora pro modo história Fica mais fácil Porque eu nem o modo história Eu zerei Pra ser sincero Esse daqui é o tipo de jogo Que eu entro Uma vez na vida A cada ano Mano É muito tempo Que eu não jogo Ultimate Skoda Mesmo assim Não deixo de Achar ruim Eu gosto pra caramba dele Beleza Capítulo novo Capítulo um Tanto Esse daqui é novo Parece É novo Como assim Capítulo um Esse daqui é novo Recomendado como líder Eu tenho um nível quatro Vou adicionar o Asher Dá pra adicionar mais um Vou adicionar o Edge Não sei a habilidade dele Mas a gente vai testar Dá pra contratar meu cenário Tem o protagonista E o líder que tá no meio Ah, eu posso trocar o líder? Será? Gilgamesh Não acredito que eu te achei Mano Leve aí Tem quatro líder Dá pra trocar o líder O líder vai ser o Alfonso Vai O que é esse sub aqui? Não sei o que é esse sub Mas é uma boa tarde É importante Vamos lá Vamos pro combate Não tão muito bem O padre É aquela velha jogada Joga uma vez por mês Morre a cada ano Então Funciona quase que Ele mesmo sistema de vigor Do Valkyra Connect Só que aqui é chamado De outro nome Não é vigor em si É outro Aquela estágia verde Que apareceu lá em cima Era o vigor dele Ah Toma aí Eduardo Como eu falei No Valkyra Connect Aparece o bichinho no canto Com o nome carregando Chacoalhando aqui Aparece só a barra de carregando mesmo Isso aqui aparece apenas Toda vez que você for fazer uma luta Isso se você não baixou todos os adicionais É a mesma coisa no Valkyra Connect Que você Toda vez que for fazer uma luta nova Você vai ter que abrir Baixar os dados novos Para aquela luta Isso é normal Pra esses jogos Pra esses dois tipos De exemplos de jogos Naquela Valkyria Anatomy Não tinha tanta constância nisso Mas tinha dados adicionais Lá pra baixar também E eu não vou ter jogado Desde aquele dia Então eu não testei Aquela estratégia Que eu falei Sobre ficar no mesmo mapa Gastando todo o vigor Não testei Mas quem sabe um dia Certo Vai começar aquela historinha Lenga-lenga de sempre Que eu não vou me dar O luxo de explicar Como é que funciona Mas eu acho legal A espécie arte do herói Então bora pro lado Ué Agora que foi Vamos, 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 vamos Cargando de novo Que carregou só a história Dessa bodega Legal do simbolatário Que lembra muito Do Fullmetal Alchemist Remete muito A Fullmetal Alchemist Por causa Tem alquimia no meio Desse negócio aqui A minha esposa Acabou de mandar Uma mensagem Aqui pra mim E disse Olá pra todo mundo Pra quem estiver assistindo A live Ela disse um Olá E enfim Carregou de novo Se não for baixar mais alguma coisa Que a parte que me deixa mais triste É isso Que atrasa um pouco as lutas Bom Começando aqui a primeira luta Tá aqui Esses são esses inimigos Do outro lado é o que tá a gente É pro turno Então tá aqui a rodada Vai começar com Gilgamesh Ed Vai pro Acho O arqueiro Na versão brasileira De quem assistiu o negócio O protagonista E aí vem a sequência dos juntos O que vocês estão vendo Por piso do chão É o quanto o herói pode andar O quanto ele pode se distribuir Pelas rotas Entendeu É o máximo que o herói pode ir É tipo um xadrez Mais avançado Um xadrez Um xadrez 3D Entre aspas Dá pra tu rotacionar Dá pra tu rotacionar a câmera Se você não estiver chegando muito bem Peraí Tem inimigo do outro lado ali Ah Tem inimigo do outro lado ali Legal Dependendo do herói Ele pode atacar Longa distância Ou curta distância Dependendo da habilidade dele Vamos ver aqui Rapidão Espada mágica A habilidade de maestro Isso daqui é pra próximo Não tem ninguém que alcance Ó O range disso daqui É o que tá em amarelo É o que tá a média distância dele Então eu não posso utilizar Espada mágica básica Deixa eu ver A cena de fúria Intensifica o ataque dele Quer ver? Influi de ataque mágico E corte de fúria o inimigo Alcance de 1 Alcance de 2 Também é a curta distância Também é a curta distância Então a maioria dos ataques dele É a curta distância Ó Que massa Bom, eu posso optar em tentar fazer um combo Mas não dá pra atacar nada aqui Então eu vou deixar por menos ele parado No sentido de lá Vai trocar por red O red ele já pode avançar um pouco mais Transmutação básica O que que ele faz? Pode atacar o inimigo diretamente Caralho, 96% Só vai Transmutou o braço dele Legal Pegamos o baú Ok A gente pode decidir pra que lado ele vai olhar Quando aparece o set aqui Que é o sistema de defesa Se pegar na frente Tipo você bater na frente do inimigo Reduz um pouco o dano Se você pegar por trás O dano é maior Basicamente é esse o sentido Então como o lobo pode vir pra qualquer lado Ele não vai vir na minha costa Entre aspas Juga, mexe Já pode se mexer de novo Certo Aquele já pode atacar E pronto Ó uma espadada na cabeça Tem dois inimigos na frente E um lá em cima Tem uma cara Um baú lá em cima Os baús a gente pode fazer Investigação também Não dá pra atacar Vou finalizar com ele parado aqui Olhando pra frente Rodada do protagonista Que eu tô cagando Pra história Que eu não gosto dele Então A mesma faz O cara vai descer? Não, não desceu Mandar o Alfonso pra lá O Alfonso vai atacar o cara de lá Se eu achar uma rota Deixa eu fazer o Juga, mexe Atacar daqui Ainda não dá Ele pode atacar aqui Será? Vamos fazer não Vamos fazer o Juga, mexe Tá mais perto E pra lá Aí o Lobinho Vai tentar atacar Subir Lobinho Diminuir meu ataque físico Os outros Ficou parado Ficou parado Deixa eu andar pra cá Vamos lá Atacar aí o Bichinoco Se você matar todos os inimigos antes Uma dica bem fácil Bem simples Se você matar todos os inimigos Você não pode pegar mais os baús Que estão espalhados no mapa Geralmente é de 1 a 5 De 1 a 3 baús Dependendo do mapa E da dificuldade Então isso varia Aí, dá certo Então é sempre bom Dar uma explorada Por todo o mapa Até você finalizar Os heróis Finalizar toda a sequência De hit Deixa eu rodar pra cá Não tô chegando em nada Tem nada pra mim O Ash tem longa distância É habilidade dele Só que eu não gosto muito de utilizar Protagonista Eu não gosto dele mesmo Então forra-se Eu não gosto muito de usar os protagonistas Eu vou utilizar ele só pra suicídio Deixa eles pra se matarem Seria alvo E o resto contorna a situação Vocês vão entender daqui a pouco Eu acho que não tem nenhum baú mais Pra trás Então eu vou finalizar A sequência Fazer só o Gilgamesh Andar pra frente aqui Atacando Nossa, que forte Pegar o baú O baú só vai ficar com a gente Depois que a gente confirmar Que a gente vai ficar na posição Defender minha retacada O Gilgamesh vai descer Bora ver se ele vai conseguir atacar Nossa, um quadradinho, velho Um quadradinho Deixa eu ver se contando aqui Não dá Não pode Não arroba Tá atrapalhando Não pode Um quadradinho Atrapalhou tudo, velho Deixa eu ver aqui Guarda Tiro Perfeito Vai puxar o arco E toma na cabeça Adeus Aí vem um protagonista Que eu não gosto Mas eu vou ter que utilizar ele E acabou a luta Mas vai ficar ali Se ele virar Bora ver se o outro Tá bom de mira Tá muito bom de mira Só dá Nem vou usar habilidade Nem nada Combou os dois Buff duplo Legal Tem essa sequência também Que se dependendo do que você tiver Vai ser uma Buffada Um ataque do outro E dá pra fazer sequência Por causa disso Ah, e uma dica muito importante A sequência fica aqui na lateral Que nem no Pokémon Tipo Qual raça Perde pra tal raça específica Qual elemento Perde pra qual elemento Aparece na dica Lá na luta Então quando você vai lutar Aparece a dica Bem na lateral Aí você vai saber Colocar os heróis Na Ordem certa Pra não acabar sofrendo Tanto dano Seguir Quero Seguir Só venha O cara tem um Mensagem Terminar Aventura O que é isso aqui? O evento Tá louco O que é isso? Lutar novamente? Isso seria Lutar novamente? Capitão de novo É, isso daqui Eu acho que seria Vamos voltar aqui logo Todas as lutas Vão ser Assim Só que Teve atualização De raid Pra esse dragão Pra esse dragão Teve atualização De raids Que você pode fazer Nesse jogo Teve coisa de raid Colaborações Jogo no modo história Eventos exclusivos Eventos únicos Então tem Um sistema bem legal Aqui Eu tô jogando Na dificuldade normal Que tá Posso jogar também Na dificuldade Difícil Mas por enquanto Tendo normal Esse é o modo história Que a gente pode brincar Em várias outras coisas Esse superato Superato São capítulos Que eu já fiz Que eu já Entre aspas Superei Se fosse Do que tá escrito De contratar um mercenário Aqui Bora ver que mercenário Eu posso achar aqui De novo Jogamesh Asher É um mercenário antigo Vou pegar Vou tirar De colaboração Eu tenho outros heróis Aqui que também São legais O líder vai ser outro Vai ser esse viadinho Aqui que eu guardei Pra caralho Tem mais esse viado Aqui que eu vou Procer Por enquanto Vai ser essa sequência E vamos esperar Baixar mais adicionais Bom Parece GC GC Pois é Anderson Pereira Ó O jogo Basicamente É esse A sequência É só essa Dá pra você Crescer bastante No jogo Aos poucos Entendendo a mecânica De cada herói Que você pega Você começa com poucos heróis E na invocação Você vai podendo Obter mais Claro que Dependendo da invocação Você vai precisar de Digamos que Um pouco mais Do que só Os recursos de fato Tipo Uma colaboração Tu vai precisar De uma ficha Que você pega Logando depois De quantos dias Depois de logar Não sei quantos dias lá Ou então Fazendo uma missão Que você vai pegar Um bilhete Que nesse bilhete Vai te permitir Pegar um herói Então tem Essa subjacente De você pegar Herói grátis E pegar Herói Com base Nas invocações Só que Dependendo do evento Colaboração O Ash Estava de graça Eu acho Se não Eu peguei Numa invocação grátis E o Alfonso Foi de graça Mas eu peguei O Ash De graça Sem fazer as invocações Porque eu fiz Uma missão Que tinha lá Então tem Essa sacada Também Posso usar Um controle Aqui Se eu jogar Na tela Posso usar Um controle Para andar Ou simplesmente Eu posso tocar Para ele ir andando Para onde eu quero Que ele vá Deu o entendesse Aperta na lateral Arrasta o controle Se só apertar Ele vai sozinho Confirmar a posição Dela Beleza Vamos pegar Nosso atirador Tem ninguém Que ele possa acertar Agora Não Agora não Vou deixar ele Na posição Bem aqui Por causa que O range dele Ele é Média para Longa distância Então ele tem Que ficar O mais Próximo E também O mais longe Possível Do inimigo Para ele ter Total vantagem Tiradores Tem essa sequência Se vocês forem ver O range De ataque dele De cada um Está aqui Como eu falei Cada um Tem uma habilidade Própria Mas a habilidade Que concede Varia Exemplo Escudo básico Que é o dela Ela só tem um Escudo Também só tem um Mas se tu for pegar Um de colaboração Como o Ashe Ele tem um Que é um arco Ele tem um ataque Que são curta distância Ataque a longa distância Porque ele é híbrido Então tem essa sequência Também que eu acho Bem interessante Você pode fazer Sequências Em que vão te dar Vantagem Na hora da lua Fazer minha tanque Andar aqui Escudo básico Dela tem 12 Daqui consome 16 Tem um range De quadrado E esse daqui É a mesma quantidade Vou deixar ela parada Então Ah lembrando Que quando você Confirma um ataque Vai pro ataque básico Não vai pro ataque De habilidade Se vocês verem Cada um aqui No rosto de cima Mostra um nível De coração É tipo a estamina Própria de cada um Tipo ele tem 22 aqui de estamina Mais ou menos isso Vou jogar ele pra cá Perfeito Ele pode atacar alguém Tem poesia básica Canção Vai pra todo mundo Não sei o que vai Mas bora ver Tá em espanhol Mas eu tenho Muita preguiça De ler o espanhol É mais fácil Pra mim Ler o inglês Do que o espanhol E ok Espanhol Um tanto Quanto mais fácil Que o inglês Ele fez reforço De suporte Ninguém tá atacando nada Opa Um avançou Média distância Nossa Que incrível O mago Vai atacar também Não atacou O sacerdote Tá lá atrás Ela não consegue descer Ela não consegue descer É sério que ela não consegue descer Eu vou dar um contorno com ela pra ali Ela não pode ir Ah legal Vou jogar ela pra cima Estranho Acho que não dá pra ver Esse por ali Fazer o ar Pistoleiro Tiro de carga E ok Quer dizer que vai Cancelar esse turno Jogar ele pra cá E finaliza Olhando o Felipe pra lá Na próxima rodada Ele já atira Uma belezura Pode bater a vontade nele Não ligo não Tá Esse pode descer Vai dar um contorno Não tem nenhuma habilidade De longa distância Opa Tem uma Pedrada É uma ótima habilidade Tacar pedra no inimigo Vai que ele fica com um calo na cabeça Vai que dá certo Será que fica com ataque básico Perfeito Matou de cima Ah não viu outro baú Não tem nenhum baú escondido aqui Não Acho que não tem nenhum baú escondido aqui Que chato Minha tanque vai demorar pra chegar mesmo Então ela vai ficar aqui paradinha de boassa O mago vai atacar agora Curta distância O mago curta distância Que ridículo Eu vou ser sério Esse negócio de mago a curta distância Pra mim é Foda Atacar um mago né Que classe é essa serenata velho Eu não tô muito ligado nessa classe não velho Que classe é essa Ele canta Bruno e Marrone e mata os outros Como é que é isso daí Ele toca um Tietchanê 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 Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Vai Pode atacar Mete a parada Tem nada não Só um tiro na cabeça Headshot Eu tô tentando entender Eu juro pra vocês Eu tô tentando entender Essa classe de Desse cara aí Que tá com Com um banjo na mão Sei que não é um banjo Mas Sei lá velho Agora tu pode fazer Finalmente Finalmente né O cara já tava pro cara pra morrer né Belezura Já era Essa classe de banjo pra mim é uma volta O cara tá lá embaixo De boa Essa cagada de medo Avança aí Protagonista Acho que se eu dar a volta pro senhor Vai conseguir Deixa eu ver aqui Não dá pra atacar? Não dá não O sacerdote vai querer atacar WS Free Fire Ele já não gosta de VCI Viciado VCI Viciado Vai ser nova Tu pode fazer um ataque Na média distância né Ah o Marqueiro tá na frente Ô bosta Vai pra frente então Deixa que o outro resolve Deixa eu ver Eu acho que é dessa distância É dessa distância mesmo Chega pela piedade Ainda vai ficar viva Desgraça Toma Confirma aqui O cara não se mexeu até agora Agora sim Vai lá Toca um Bruno e Marrone Não Não Vai aceitar todo mundo Toca a Bruna não Ataca normalmente Vai Solta aí um Sei lá Fernando de Sorocaba Sei lá que tchau Se ataca aí Pode avançar tudo pra cá Ande Ande bastante Prenda ele Ele é média distância E eu tô botando o cara na frente Assim que é bom Pedrada não tira muito dano Ó Ah vá Repede o escudo Aumenta a defesa Mágica É vai ataque básico Então É mais forte que a pedrada Então Tá muito bom Vou ter essa mulher pra cá Que com o protagonista na frente Ele não vai poder fazer nada Se eu tenho que mover o atirador O importante vai ser o atirador Sacerdote da Thaí Por favor Me diz que você consegue atacar agora Opa Isso aqui é de defesa Pronto Legal Olha o escudo Zão dela bonita Ok Perfeito Pronto Matou Quando conhecer a herói Fica mais fácil de organizar Quem vai matar quem Belezura Eu não sei se eu tenho Diamante suficiente Mas se eu tiver Eu já faço uma invocação Pra mostrar Pra ver quais são as invocações Que tá rolando no momento Eu não sei qual é Essa colaboração direito Que tá rolando Mas a gente vai dar uma zoia dela Beleza, beleza, beleza Terminar a aventura Sim, eu quero seguir Obrigado Vou terminar aqui Ver o que tá rolando lá Nas invocações Como tá rolando a colaboração Deve tá rolando uma invocação de lá Então Como eu nunca ouvi falar Do que é esse negócio Então eu não sei se é um jogo Ou se é um anime Se for um jogo legal Se for um anime Sei lá Tanta coisa por aí Harmonidades Invocações Que eu tô em espanhol Tô com 3310 Dá que baixar mais Adicional Ah, é o vigor que eu tô falando Esse negócio verde Que aparece aí em cima Que tem o símbolo de duas espadas Entrelaçadas Esse símbolo verde aí Que eu tô com 1000 Barra 53 Convenção de moedas De invocação De moedas de 2009 Beleza Ah, invocação rara Tem o grátis Beleza Vou pegar grátis aqui, né Ok Tão dando o herói 5 estrelas Se tiver sorte É claro Só se tiver sorte Ficou no diabo Olha lá É uma invocação grátis Então não é pra esperar Muita boa coisa daqui Não Tirou vermelho Subou e Super raro Como é que eu peguei Desgastado, né Tá, essa é nova Uma invocação grátis Deu uma coisa boa, hein Deu ficha aqui Que tiraram de mim Mas me deram de novo Outra invocação grátis Que custa caro Pra cacete Pelo que eu vi Deve ser bem de evento Esse negócio aqui Que eu não tinha feito Ainda mais que a gente Ganha tanta coisa Nisso daqui Literalmente Ganha tanta coisa Que às vezes a gente se perde No que que a gente vai usar Fragmento de equipamento Que eu posso pegar Numa missão de herói Aliás, numa missão De modo história Então não é importante Beleza Ah, essas moedas aí São como se fosse Humana Essas moedas aqui É como se fosse humana Tá Então Dá pra conseguir Não é difícil não Outra invocação grátis Invocação gratuita De requendo Requendo? Requendo? O que que é requendo? Quando você volta a jogar? Focou no diabo Bora lá Mas quando volta a jogar Você ganha E tem direito A fazer essas invocações grátis Não sei direito O certo Jogo legal e bonito É bonito Se bem que a maioria Dos jogos que já saíram Desses últimos tempos Desses últimos meses São bonitos Outro problema É que só são bonitos Esse daqui Pelo menos tem um pouco Mais de estratégia Tanto quanto Qual que é deconete? Lama Enfimera Pero Intensa Sei lá Que diabos Eu ganhei a caixa de fósforo Ou eu ganhei uma mulher? Eu ganhei a caixa de fósforo Ah tá Sei que tinha ganhado a mulher lá atrás Outra invocação grátis Invocação de celebração diária Gratuita Fragmentos de alimentação Orb Ah Que merda Aqui diz que é grátis Se eu gastei alguma coisa Eu vou ficar puto Mano Muita invocação grátis Comemoração Comemoração de retorno Só um herói novo Respeito de equipamento E barra orbe Seria tipo os orbes Não são os orbes em si São Fragmentos É quase a mesma estratégia De orbes do Valkyria Só que Chamados de fragmentos De peça Entendeu? Mais ou menos assim Terra da lenda da folha Beleza Logo Ultra raro Fragmentos de almas E a luz Objetivo de arrumar o limite De um plano de melói de luz Ok E Tico de avançar 10 vezes Tico de usado Para saltar um combate Ah tá Isso daqui é como se fosse Um bilhete de De mercenário Lá do Valkyria Conete Que você pode pular a luta Ok Agora a gente Chegou conseguindo Um total de 1k Fragmentos de almas Isso daqui são as almas Que estão no meio do bolo Invocação de especial De 5 passos Que são 5 etapas Unidade de destaque 5 estrelas Invocação especial De 6 Etapas 2% Cada herói É Uma porcentagem alta Tá Invocação de 10 vezes De 7 etapas Conseguindo até Unidade de 5 estrelas Não está mostrando A porcentagem Depois eu vejo Nossa Mas tem uma Cambada de invocação Olha isso Tu é louco? Invocação rara Invocação rara De equipamento Invocação de herói De 5 etapas Tem probabilidade Então não é garantido Invocação de retorno Beleza Tem probabilidade Também Invocação destacada De herói novo Que veio Que tá lá no site Oficial deles Invocação De 5 etapas Eu não tenho suficiente Para nenhuma etapa Eu só tenho suficiente Para uma etapa Aqui tem 5 etapas Bom Eu não tenho nada Muito importante Infelizmente Daqui é 5 etapas É mais barato Que eu achei Invocação Já estava Não dá Destaque Mas vai É mais barato Que eu achei Não tenho nada A perder E nada A vencer Daqui deve ser De equipamentos Deixa guardado Aí Bom que já Fica guardado Aí Mais tarde Eu vejo De uma olhada Para ver se vale A pena ou não Acho difícil Uma invocação grátis Ser boa Ah pai Uma invocação grátis Nunca é boa Quando é boa É porque Ou é muito usada Ou já foi deixada de lado Salve para André Paritotti Oi Olá Invocação grátis Desse jeito aqui É por causa do evento E porque eu estava Muito tempo parado Então na prática Estou ganhando Muita invocação grátis Por causa disso Vou gastar só 500 Nessa daqui Só para ter certeza Que é de equipamento E não de herói Vou saltar aqui Que vocês já viram Nessa bodega Bora ver se é de herói De equipamento Não tem heróis Tem heróis sim Já tinha Não tinha Não tinha Gostei Tem uns heróis aqui Que eu não tinha São bem novos Gostei 2500 Vou gastar também Se tem herói novo Vou gastar também Eu não me importo muito Em gastar aqui Literalmente Como é uma Conta antiga Ainda tenho muito O que farmar Nossa Eu peguei coisa nova Ainda vai baixar Mais 22 coisas Esse conectando Significa que já Confirmou que eu vou ganhar E aqueles 22 ali Que está baixando É dos adicionais De outra coisa nova Que eu vou ganhar E coisa boa Conta nova é assim mesmo Baixa adicionais Para tudo Para tudo Tudo e tudo Era uma mina Aparece aí Falando uma frase De Konoja Vamos lá Puxa para baixo E foi Salta E bora ver O que veio para mim Mais heróis novos 25 almas Daquela personagem Ali que está em destaque Tá bom Deixa eu só dar uma olhada Aqui nesses personagens novos Que eu ganhei Que como eu não sei muito bem Das estratégias daqui Pode ser que seja Alguma coisa muito fodona E eu não estou muito ligado ainda Porque né A pessoa que não se dedica Para esse jogo Não entende muitas coisas Ganhou mais destaque Ganhou mais almas Temos uma sequência Esse herói aqui é um exemplo Esse herói aqui Ele está 3 estrelas Para você botar Para o próximo lá Você tem que fazer A ruptura dele Tipo pegar mais almas dele Pegar esses negócios aqui E você faz a ruptura Mais ou menos isso Vamos lá Ruptura Limite de máximo 1 Pronto Ele enterou um ponto ali Se tiver mais almas Dá para fazer mais ruptura E assim que você vai Daqui só vai melhorando Pontos básicos do herói Basicamente é isso Que eu entendi Tu vai desbloqueando habilidades Isso daqui são tudo Que tu precisa Se tu tiver equipamento Tipo peguei aqui Essa caixa de fósforo Que eu posso botar nele Para ele estar utilizando Isso daqui são os fragmentos De entre aspas Orbis Como no Valkyra Connect Que a gente pega lá Na missão lá A gente vai lá Faz a missão e pega Aqui já precisa de Dois itens Para fazer isso daqui A gente vai e faz Basicamente é sequência Tudo que vem Em vez dá para botar Dá para melhorar A unidade Que é acrescentando XP Baseado no teu nível Do nível 23 Então ele pode ir para o nível 23 E eu gasto essas maçãs Então vamos supor Essa verdezinha é a mais bosta E assim vai melhorando A quantidade de XP um pouco E os restos de edição de eventos Daqui é a comelolação De não sei o que lá Tem as habilidades do herói Eu posso gastar as moedas Que eu ganhei lá Aquelas moedas que eu faço A missão eu tenho Pois é Posso vir aqui E aumentar o nível Então a habilidade do arco Posso estar aumentando A habilidade do arco básico Posso estar aumentando E o grupo de habilidade Que é a sequência de nível Que ele pode aprender De acordo com o que Ele vai avançando Eu acho que é isso Porque eu não vou dar Total certeza Porque eu não estou jogando Tanto quanto antes Vou pegar o Ash Como exemplo E dar um XP Para ele É isso daqui Deixa eu dar aqui Logo as maçãs Aqui Pronto Aí vou 20 Aí a maçã Que dá um pouco mais XP 21 22 23 Chegou o limite máximo já Para as habilidades Tudo aqui já está No nível 13 Que eu não sei porque É o máximo que eu cheguei Mas só que Olha o custo Que tem para o Papo 14 40 mil Grupo de habilidade Já está no nível 13 Não tem mais nada Que fazer aqui Eu atribuí Está no meu máximo Tem mais habilidades Aqui para desbloquear Que tem que fazer a ruptura Aqui ó Ruptura no limite 15 vezes 5 vezes Então isso daqui Tu ganha só por ruptura Que é o que aparece aqui Ó Quando você pega a arma Você faz a ruptura Mas eu não tenho nada Eu estou pobre aqui De ruptura Isso daqui eu acho Que é para aumentar A máxima de ruptura Só que preciso de mais almas Preciso desses bilhetes Aqui também para fazer A máxima ruptura E eu sou pobre Eu sei Porra é essa Coelhinha da Playboy Que aprendeu a usar roupa Não tem nenhuma alma extra Não tem Olha a Matisse Achei a Matisse Legal Fazer uma ruptura Para ela aqui Nossa Caraca Ela tem muito mais ruptura Que os outros heróis 4 rupturas Cacete Personazinha que tem muita ruptura Pronto Foi o máximo de alma Que eu peguei dela Então Deixa eu ver Quem mais está aqui Leon Ah o cara do Guitar Hero Quem está jogando agora Alponsa Que eu já upei até o 19 Não tenho mais almas Para upar Então Não sei como pegar mais alma dele Depois eu dou uma pesquisada Não Até que eu estava utilizando Ganhei agora Ai que bonita Que porra é essa Gostei Mano gostei Vou usar Cadê 10 Cadê 10 não Vai dar mais um para ela 12 Mais um Vai 15 Mais um Mais um Está no 17 ainda Mais Não chegou nem no 20 Mais Quero 23 Perfeito Obrigado Depois eu uso ela Para saber como é que ela é Vai que ela é suporte Eu estou upando uma Personagem à toa Já tenho dois atiradores Não vou botar mais um Honraiu Ela falou Honraiu Lolicon Para quem gosta de Lolicon Tanque A EGID EGID Atirador Caralho Que estrelas What the fuck Legal Deixa eu ver O que mais é que é Achei o Zato Com a espada Eduard Eruric Vincent Maconheiro Que é uma moto Clima Camui De Camui Não tem nada Michael Jackson Vou upar Porque eu gosto de Mago Vou só Porque eu gosto de Mago Mas eu não sei Para onde que vai não Bora ver na prática Eu vou fazer uma história aqui Bora ver na prática Como é que fica esse negócio Deixa eu ver Tipo Eba Eventos Depois eu vejo O que tem em eventos Bora ver na modo história A gente vai testar Esse Mago doidão aqui Se for suporte Eu vou ficar muito puto Você é louco Eu odeio suporte Assim Eu gosto de suporte No Valkyrie Connets O Valkyrie Connets O suporte é bacana Para caralho Mas os suportes Que estão vindo agora Tem dano Então eu posso estar Upando um herói aqui Que eu não vou acabar usando Em PN Então eu vou ficar mais bravo Do que ganhando alguma coisa Vamos lá O líder Quem vai ser o líder O líder Vai ser você Próximo Deixa eu ver De 19 heróis Que eu ganhei Tá aqui o Mago Que eu tava upando Puxa, é doidão O resto tem na boca dela Ela tá Ela tá com os pin Protagonista Não dá pra colocar E dá pra consultar o Mercenário O Mercenário vai ser Opa Essa personagem que eu peguei aqui Só peguei 20 almas dela Vamos lá Carregando dados dos jornais De novo Novamente Lá vamos nós Essa vida de internet Fraca Tá, beleza Eu acho que é melhor Eu botar em inglês Porque em inglês Eu entendo mais do que assim Tem um pouquinho O colega meu aqui Acabou de mandar uma mensagem Que mandou um e-mail Pra assim Exigindo Colaboração De Fat Stay Night De volta Com o Valkyrie Connect Isso que é saudade De Fat Stay Night Deixa eu ver como é que tá O protagonista Tá ali sozinho Com mais um Nossa Ela anda tão pouco Habilidade de maestria Deixa eu ver Última Só funciona pra ela Só funciona pra ela Aumenta a deficiência Tá Não, pera Aumenta a vida máxima Costa não aumentada Autocura pra si mesmo Legal Tá, não dá pra gastar ainda Espada básica dela Um range É circulado Nela mesma Opa Isso daqui é longa distância Tá, calma aí Já tem mais Três Caralho Já tem habilidade pra cacete Deixa eu ver Essa última aqui A última custa vinte Ah Pra quem tiver no range De ela vai ganhar banco Gostei Taca porrada Pedra Outra que taca pedra É a pedra mais dura Dessa vida O cara morre com Traumatismo crâniano E se cura por túnel Essa desgraça Ainda anda mais ainda A pelona Vou botar ela aqui no meio E ela ainda pode andar Ela pode fazer habilidade de novo? Puta que brilho Não vai Não vai Pedrada Supera Supera Pedrada Supera Pedrada dela Roubada Anda duas vezes Ataca duas vezes Protagonista de merda Que eu não gosto de protagonista Não vou ser sincero Esse é o tipo de protagonista Que eu odeio Eu não gosto dele Sério Não tem como gostar Dos personagens Chatão Eu até tentei Opa ele no começo Mas depois Abandonei lindamente Conjuração básica Um ataque mágico É bem curtinho Vai Modo unidade Modo cápsula Modo cápsula Beleza Na próxima rodada Sensei a dele Vai fazer a cápsula Caralho De novo mulher Mulher que não deixou O pessoal ali andar não O que que tu quer fazer Dá pra andar né Mas o que que é isso Que ela deixou aqui no chão Essa mulher me deixa em dúvida Vou ser sério Essa mulher me deixa em dúvida Mano do céu O que que essa puxeta Bixinha quer pelona Desce o gelo Se for tá pedra Eu vou dizer que essa menina Só tem pedra Caralho Tá Onde que eu peguei ela mesmo Eu acho que naquela invocação Caralho É roubador Deixou nem os outros De trás de andar Conjuração Ótimo Vai Unidade Vai Tempo de carga Vai andar pra cá Pronto Agora vai funcionar A habilidade dele É Deu certo Finalmente vou conseguir matar O meu protagonista Agora o outro vai fazer A habilidade dele E Xablau Alguém pode matar O meu protagonista A outra ainda não atacou Tadinha É a última Cura Tá 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 Hum Eu não vou curar o cara Eu quero matar o meu protagonista Eu tô cagando pra ele Ae Pô Eita caralho Curei errado Curei errado Hum Pra onde eu vou Ela não consegue subir parede Ela não é o Homer Eu não quero mais Matar o cara agora Se eu mandar o protagonista Em suicídio Será que ele foca No protagonista E ela pode andar de novo Vagabundo Caralho Para de andar Demônio Deixa os outros andar também Mano Um personagem Que anda pra cacete Velho Apelativa Ela tem mais turno Que todo mundo Aqui Não tem Eu sei que não tem Não quero matar o cara Agora Tem dois maguinhos Aqui Pega aquele baú Ainda não consegue Legal Ela é o que mais anda E não consegue Que apelar no baú ainda Ataque Mano Boa Matou Agora Tá fedido Só que não Com ele Ele aqui não Curou errado Porque o cara já morreu Curou errado O cara já morreu Desgraçado Uhul Isso que é estratégia Isso que é estratégia O cara monta a estratégia Mais errada da vida Para de andar Demônio Quando vai ser o Ash? O Ash vai ser Depois daquela rodada Anda pra cá Finaliza Eu não quero fazer O protagão de atacar Eu quero o Ash Anda aqui Finaliza Do teu lado Ataca de novo Errou! Mano Eu te dou um personagem De lambuja Pra tu matar E tu ainda erra Ash Resolve isso Flechada na cabeça dele Mano A máquina é burra Que dói na alma Veio Victory Muito bom Cara Essa personagem É muito apelativa Não dá pra cacete Pega mais turno Que todo mundo Eu sei Eu sei Morreu Eu quero seguir Gostei do personagem O cara deixou no level 100 Eu ganhei essa personagem Eu ganhei essa personagem Eu não gostei do mago Odiei o mago Curta a distância Não é tão longa a distância O alvo dele É bem curto Pra você dizer E o dano é relativamente baixo Claro que ele tá no nível 1 Não pode exigir Tuta coisa Mas gostei Dá uma olhada em outra unidade Eu sei que eu peguei Essa mulher que anda Pra cacil Onde é que ela tá? Eu não peguei Eu jurava que você tinha pegado 25 armas dela Agora fiquei triste Agora fiquei triste Esse aqui tinha pegado o personagem Eu não peguei nada Enfim Deu pra ver a luta Deu pra ver a taxa de sorte Lá das invocações Eu acho que era só duas garantidas Que é muito ruim Pra ser sincero Tem bastante personagem Uma gama de personagens muito grande Tanto quanto no Valkyria Connect Não sei a estratégia de arena daqui Como é que tá Quem ficar interessado no jogo Vai tá na descrição aí Ultimate Squad Tá aí O primeiro link aí no Na descrição É o link do jogo Tem sistema de recompensa Tem Tudo aqui em cima É lote de compra E recompensa Daqui eu já peguei Uma recompensa aqui Tudo eu vou pegar agora Se tu fizer uma missão aqui Tu pega a recompensa Se tu fizer outras coisas Tu pega a recompensa Tudo aqui é recompensa O que é essa recompensa aqui? Abrindo Um monte de bilhete Eu não sei pra onde vai Escolha o objeto O que tu quer Fogo Luz Cristal de raio Repulso Vento Vou pegar o de luz Deve ser pra herói Eu acho Não sei Tem que ver Tem que jogar, né? Tem que jogar A gente descobre Pra quem vai usar isso Mas na dúvida Eu peguei de luz Ainda tem mais recompensa Aqui tem records Records Recompensas Do capítulo Tal Pegar as recompensas Porque eu fiz o capítulo, né? Completada 50 de XP E 50 de diamante Entre aspas Bilhete de Passar missão rápida Mais uma 100 XP Mais 50 De diamantezinho Na conta Mais fragmentos E mais diamante Na conta Aqui, ó Complete a aventura E você ganha mais bilhete Por lá Esses negócios Missão diária Agora deixa eu ter Recuperando a missão diária Aqui diz que tem Completada aqui 100 de moedas De aniversário Travou Travou Aí Travou Ah, tem muita recompensa Vou pegar logo tudo Depois eu pego tudo Aqui depois Enfim Tem muita recompensa Tu ganha personagens No login Se tu fizer uma conta nova Tu ganha personagens No login Tu ganha personagens Novos Também nos eventos Quando abre eventos novos Nas invocações Se você escolher Uma invocação boa Você vai ter As garantidas Só tem que acumular Tava com 300 470 Tem uma jogatina leve Você pode se perder Um pouco no mapa Na hora de transição de cena Que você tem que mudar A cena Pra ver Pra onde você tem que ir Tem os baús Que tu pode caçar Tem regiões Que você pode treinar Tem a sala de treinamento Aqui Tem o atento Pra você pegar aliados Tem um monte de coisa aqui E tem também A nova raid Que eu não dei uma olhada ainda Que eu nem sei Pra onde vai Mas como é uma jogada Mais avançada Com certeza Eu não sei nem Se eu posso lutar Área de bola Isso daqui Procurado Média Isso daqui Começar assalto Então como É um evento novo Tipo na minha época Não tinha isso Agora tem Não posso falar muito Sobre isso É Uriel Fala Uriel Bacana a iniciativa Se eu Trai um pouco Jogo com a Neste Pois é Tem tanto jogo Que eu gosto pra caramba Falar de outros jogos Era mais do que Recomendado fazer Valkyria tem Valkyria tem Pouca novidade Valkyria com a Neste Tem muita novidade A diferença é que essa muita novidade Se resume a mesmice Fazer a mesma coisa Então falar de outros jogos É interessante Exemplo Vamos supor que vocês baixem Valkyria com Neste Que vocês façam a jogagem demais Se você tá de saco cheio De jogar a mesma coisa Alchemist Code É uma ótima recomendação É simples O lado ruim É a parte da memória Porque se vocês forem ver aqui Nas opções Vem aqui embaixo Descargar todos Seria tipo Baixar todos os adicionais Literalmente você vai baixar tudo 5369 MB E isso demora tanto Quanto você fosse Baixar todos os adicionais De Valkyria Connect Quanto? 2 GB Valkyria Connect É 2 GB Para baixar Então se você tem muita memória Vale a pena você ter 2 jogos diferentes Para você fazer estratégia diferente Alchemist Code Eu recomendo não só porque Eu gosto do jogo Mas porque ele tem Uma estratégia diferente Você coleciona heróis Você pode obter aqueles heróis Pode ter o competitivo E tudo mais Só que ele é mais leve É menos maçante E você pode fazer A estratégia diferente Você pode fazer Com que aquele de cura Gere dano Você pode fazer Com que aquele de dano Tenha uma habilidade Que pode acertar os de trás Tudo vai depender Da característica do herói Um exemplo é o Asher O Asher é de evento De colaboração Do Fat Stay Night Não teve mais É que nem no Mulcairão Connade Não teve mais Quem pegar pegou O meu tá morrendo Tá uma bosta O meu tá uma merda Não tá dando hit queen Nada Mas a compensação É um exemplo de personagem Que é híbrido Que ele ataca A curta distância Com a espadinha Mas você pode usar A habilidade dele de arqueiro E atacar a longa distância Média distância Que é o range máximo dele Ele acerta em global Tipo Não é ao redor dele É ao redor dele Só que é uma certa distância Tem outros heróis Que acerta ao redor Ou então Só o da frente Só o de trás Então dá pra fazer Várias estratégias Com vários heróis diferentes Se vocês viram Na hora que eu fiz a habilidade Tava lá Unidade e cápsula O que significa Que ele vai curar Aquela unidade Quando for a hora Ou em cápsula Quando for na próxima rodada dele Então na próxima rodada dele Ele vai influenciar Naquela área É basicamente isso Dá pra combar isso Com uma estratégia do tipo Eu vou atacar aquele herói Com um ataque suicida Ele vai morrer Mas se ele viver Ele vai ser curado Pelos outros aliados Naquela outra rodada Tipo Tem essa sequência de estratégia Que você pode fazer No Valkyria Connect É não É mais porrada Vai de frente Mudar os equipamentos Senão você vai tomar No toba direto Então tem essa sequência De estratégia Aqui é bonitinho Fofinho Você ouve a voz Dos personagens Normal que nem no Valkyria Connect Você pode fazer estratégias Quase iguais Ao Valkyria Connect O que muda um pouco Mas Pra mim É só pra colecionar Tem gente que pode levar a sério Pode levar a sério Fica à vontade É bem bacana É bem simples É fácil de aprender Se tu se dedicar Apenas a um herói Você vai entender A mecânica desse herói A mesma coisa Se você for se dedicar A outros cinco heróis E aí você vai selecionando Aqueles que você acha Mais justo usar E aqueles são uma merda Que não vai adiantar Porra nenhuma Que não vai te dar Muita vantagem Tem gente que faz isso aqui Então Como eu posso falar É parecido ao Valkyria Connect Só que a estratégia É diferente E o modo de jogatina também O que permite Que quando você tiver Enjoado o Valkyria Connect Você venha pra cá A mesma coisa Do Valkyria Anatomy Que quando a gente fez O vídeo daqui lá Eu gostei bastante Só que Como eu falei Ele é um pouco repetitivo Depois que você faz Muitas lutas sequenciais Com o mesmo time O que te obriga A ter que trocar de heróis Quando você tiver O Entre aspas Diamante necessário Pra fazer as invocações Então basicamente Esse é o jogo Da Ultimate Skoda Eu acho que eu passei Na mentais do jogo Só falando bem dele Mas no geral É isso mesmo É só isso Você tem muito Sistema de recompensa Muito sistema de login Que você também tem Que você acaba Ganhando heróis Nesse login Só que é claro Você tem que se dedicar Senão aquele teu personagem Que você ganhou Vai ser uma merda Vai estar mal upado Vai ficar lá pra trás E você tem que se dedicar A ele pra ficar no máximo Em relação aos outros players Que se dedicam de verdade Aqui Alchemist Skoda É o tipo de jogo Que você coleciona E se diverte E se você tiver Muita dúvida E quiserem entender Mais do jogo É só jogar o nome Alchemist Skoda No Google Que vai ter o site lá O site ele mostra Tierlist Dos melhores personagens Quais personagens Que já estão no jogo Quais habilidades Podem atribuir O que que eles servem Pra onde que eles vão Então tem site já designado Que nem no Valkyra Connect Então esse daqui É um jogo não novo Mas um pouco antigo Mas que tá no mesmo nível De Valkyra Connect Tá avançado Tem site próprio Tem essa vantagem De você conhecer Mais dos personagens Sem ter eles Etc Etc E etc Essa é meu Que A forma que eu posso Resumir esse jogo É meu review Mais simples Que eu posso dar No momento Por enquanto É só Não tenho mais nada Que falar sobre Alchemist Skoda É um ótimo jogo Quem estiver interessado Só baixar aí Ninguém me pagou Pra falar sobre isso Eu juro Porque se alguém me pagasse Eu ficaria muito feliz Em falar que alguém me pagou E amanhã Se eu tiver tempo Se eu tiver aqui De boaça Eu vou fazer O próximo review Falando de Um jogo Que eu não gostei tanto Que literalmente Eu não sou muito Familiarizado Vou até baixar aqui Por causa que aqui Eu já encerrei Já falamos Sobre Girls Frontline Acho que era assim Já falamos desse jogo Numa live de Valkyria Falamos sobre também O jogo Que foi relacionado A A Valkyria O próximo Pra quem estiver interessado Vai ser amanhã Mas eu vou criar Uma conta nova Eu não vou criar Numa conta que eu já tenho Porque Eu já tenho Se eu não me engano O nome do jogo É É PQ7 Acho que é isso O próximo jogo Vai ser esse Beleza? Na próxima live Eu já vou estar falando Sobre isso No geral Vai ser assim Eu vou abrir um jogo De Valkyria Connect Vou abrir a live De Valkyria Connect Se tiver alguma coisa Pra falar Eu vou falar Se alguém tiver uma dúvida Eu vou esclarecer Normal Que nem teve hoje E mais da frente Depois dessa live Eu encerro a live De Valkyria E eu abro a live De Epic 7 Que já tem uma Cambada de gente Pedindo pra eu jogar Dizendo que esse jogo É uma maravilha E eu vou ser bem sincero Eu já joguei E parece legal E eu vou testar Tem que trazer As Lany Sou o SeqR Legal Estou jogando Enfim A gente tem uma lista enorme Quem tiver uma ideia De outros jogos Além de Epic 7 Por favor me comunique No grupo Ou no meu PV Beleza? Ah Se você não sabe Que grupo é esse Segue ele na descrição Ou então pergunte Alguém aí Pega meu nome aí E eu te adiciono no grupo O grupo se chama Ovelhas Negras Mas ele não é Da minha guilda Ele é dedicado A Valkyria Connect Mas também é dedicado A outros jogos Pra quem for entrar No grupo do Whatsapp Saiba que não é Só de Valkyria Connect É de outros jogos Então você não vai ver Só print do Thor De alguém Print de alguém Que pegou o Egino Tu vai ver Print de alguém Jogando Coffee De alguém Jogando Pokémon Go Etc 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 Porque tem uma Cambada de gente nova Entrando E acha que é só Valkyria Connect Mas não É de todos os jogos Possíveis Mobile Que a gente pode pensar Ou até mesmo De PC Beleza? Lá também São autorizações Sobre jogos de LoL Ou alguma coisa nova Que sai São os jogos Novos de LoL Que vai sair Eu também vou querer Fazer a review E eu quero muito jogar Cara, eu tô muito empolgado Mobile de LoL Vai ser interessante Jogo de cartas de LoL Também vai ser interessante Redstone aí Vai ficar pra trás Sim, espero Enfim Só isso que eu tenho A falar no momento Obrigado Pra quem assistiu A live até aqui Por enquanto Essa é a minha opinião Sobre o Ultimate Skoda E amanhã a gente vai falar Sobre esse outro jogo Pra quem tiver interessado Quem não tiver Não precisa nem ver Isso daqui é massa Por causa que muita gente Pede pra eu jogar Mas muitas vezes Eu tenho uma opinião Diferente pra quem gosta Então Eu vou jogar Mas vocês vão ver A minha opinião Sobre o jogo Beleza? Se não gostarem É a minha opinião A opinião de vocês É outra Não precisa ser igual É normal a opinião De uma pessoa Ser diferente pra outra Tem gente que odeia Aquele jogo de estratégia Que é o Ultimate Skoda Assim como tem gente Que ama Então Cada um tem uma opinião Cada um tem um jeito Beleza? Obrigado que assistiu O vídeo até aqui Vou encerrar tudo aqui Valeu Muito bem O que você tem assistido E Como sempre Fui Isso O que você tem assistido É uma opinião A opinião de vocês É outra Não precisa ser igual É normal a opinião De uma pessoa Se você tem assistido A outra A gente odeia Aquele jogo de estratégia Que é o Ultimate Skoda As pessoas A gente se ama Então Cada um tem uma opinião Cada um tem um jeito Beleza? Obrigado que assistiu O vídeo até aqui Vou encerrar tudo aqui Valeu Muito bem Obrigado que assistiu